Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui agora um vídeo do pior da sala, que é o quanto odeio tomar choque. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E caso você ainda não me siga nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela, segue lá pra ter um contato mais direto comigo e saber de tudo que rola aqui no canal. E vamos começar em 3, 2 e 1. Voltou, né? Sempre assim, 3 meses pra postar um vídeo. Fala pessoas do YouTube, aqui quem fala é o pior da sala. E eu como uma pessoa normal, tenho várias coisas que gosto e odeio. Tipo, eu gosto de muitas coisas que outras pessoas também gostam, como games, desenhos e filmes da Marvel. E também tem muitas coisas que eu odeio, mas tipo, odeio mesmo. Você não tem noção. Um grande exemplo das coisas que eu odeio, são das pessoas ficarem shippando personagens de videogame e desenho na internet. Tipo, tudo bem você shippar o Ben de Alice, mas shippar a Ben e o Ben deles, cara. Como assim? Mas claro que esse não é o assunto do vídeo de hoje. O assunto é sobre algo que eu realmente odeio. Bem, praticamente disso ninguém gosta, né? Mas é o quanto odeio tomar choque. Mas cara, se você andou por aqui, desce aí, clica nesse botão, se inscrever e seja um piorzinho. E também se você gostar dessas animações lindas, não esquece de deixar o seu like violentar. Bem, isso como eu já falei, ninguém gosta. Mas não é que eu não goste, eu odeio, é diferente. Meu ódio é querer descontar no objeto a raiva. A minha primeira vez, se eu me lembro bem, foi por culpa do meu pai. Sim, meu pai. Nessa época eu acho que tava vendendo muito daqueles produtos que serviam para enganar os outros, dando choque. Meu pai tinha comprado uma daquelas canetas que dava choque e levou para casa. Aí você pensa que tipo, meu pai deixou a caneta e eu acabei me enganando e acabei levando choque por acidente. Não foi exatamente assim que aconteceu. Quando meu pai chegou em casa, ele chamou todo mundo e me falou que tinha comprado uma caneta legal. Uma caneta que te deixava legal, que acendiu uma luzinha e que era legal. E eu como uma criança totalmente inocente, acreditei. Quando apertei, eu tomei um choque. Minha vontade na hora era de ir embora. Muita sacanagem do pai dele. Adeus pai, adeus mãe. Minha segunda vez foi com uma pistolinha de videogame. Para a galera que não sabe do que estou falando, eu tinha uma pistolinha, uma arma de videogame. Que nos videogames antigos, na verdade até hoje, vendem muito. Dessas armas, para você poder jogar jogo de tiro. Claro, né? Não vai jogar futebol. Bem, depois de um bom tempo que eu tinha ganhado, ela estragou. Não funcionava mais para jogar, mas funcionava para poder brincar. Porque é assim que funciona com a criança. Na minha casa, na época, tinha um baúzinho, onde a gente guardava os brinquedos velhos. A pistolinha tinha ficado guardada no baú. E um dia, eu ainda pequeno, tá? Eu era uma criança. Um dia, eu acabei achando essa arma. Só que o fio dela tinha sido cortado. Então só ficou dois fiozinhos desencapados. Olha, muitas coisas eu não consigo lembrar da minha infância, mas eu lembro exatamente o que foi que eu pensei naquela hora. No que eu peguei a arma e olhei para os fios, eu olhei para a tomada e pensei que se eu colocasse o fio na tomada, eu iria atirar raios de eletricidade. Eu era bem retardado. No que eu coloquei os fios, chega piscotas às luzes da casa e saiu fumaça. Eu fiquei com uma raiva de mim mesmo. Uma outra vez que eu tomei choque, foi no banheiro. Levar choque molhado é pedir para morrer. Eu estava tomando banho normalmente quando decidi trocar a temperatura do chuveiro. Meu chuveiro já estava com problemas na época. E eu não era muito grande, mas se eu me esticasse, eu alcançava. Então eu me estiquei e fiquei tentando trocar a temperatura, até que tomei outro choque. E a vontade na hora era de fazer o chuveiro sofrer. Mas claro, ele era um objeto. Dá vontade de quebrar o chuveiro, né? Quando você toma um choque tentando mudar a temperatura. Porque dá muita raiva, velho. Você já está ali provavelmente molhado. E ao invés de você desligar o chuveiro para depois mudar a temperatura. Não, você quer mudar enquanto está tomando banho. Aí toma chocão. É lógico, pede para tomar choque. Mas fazer o que, né? Ninguém pensa em desligar o chuveiro antes. Eu lembro que um amigo meu tinha uma dessas canetas de dar choque também. Mas aí a gente teve a ideia de juntar geral. Todo mundo dá a mão. Aí ele ia apertar para ver se todo mundo ia tomar choque. E acaba que só o último que toma o choque maior, na verdade. E a corrente passa por todo mundo e para nele. Mas e com vocês? Vocês já acabaram tomando algum choque que você odiou muito? Fala aqui embaixo nos comentários como foi. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim de animações contando histórias. Mais vídeos do Pior da Sala. Deixa aquele like para eu saber. E o Pior da Sala também pediu para eu poder falar aqui no react dele. Que ele está fazendo uma série no final dos vídeos. Então se você quiser ver, vai lá no canal dele. Assiste o vídeo até o final. Porque tem uma parte especial que não apareceu aqui no react. E só lembrando também que saiu vídeo novo lá no meu segundo canal. Foi um vídeo de animação contando histórias dos inscritos. Ficou muito da hora. Clica no primeiro link da descrição. Ou na bolinha que está aparecendo aqui na tela em algum lugar.